O Sepulcro da Rosa O Sepulcro diz a Rosa, que fazes tu flor mimosa Do orvalho da alva amanhã. Diz a Rosa Sepultura, que fazes feia negrura De tanta forma louça. Negra tumba segue a rosa, eu, dessa água preciosa, Faço aroma que é só meu. Diz-lhe a tumba com afago, de cada corpo que trago, Ressurge um anjo no céu. Diz-lhe a tumba. Diz-lhe a tumba. Diz-lhe a tumba. Diz-lhe a tumba.